Em Franca, um idoso de 85 anos morreu num incêndio na Vila Tótoli. Vizinhos perceberam a fumaça e acionaram os bombeiros que tiveram dificuldades para entrar no imóvel, que estava trancado. Luiz Garcia estava sozinho no quarto e não conseguiu sair a tempo. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. As imagens foram cedidas pelo jornalista Cássio Freires.